Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é dvgames, tá vendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui pessoal, depois de duas semanas, senti-me esse craft height, pessoal é impressionante, pessoal por que duas semanas? Uma semana eu estava doente, outra semana eu estava postando poucos vídeos, porque eu estava saindo muito, pra ir pra escola também, outras vezes pra sair pra fazer algumas coisas, minha família e também, essa semana nós voltaremos a série de TSMCraft normal, como sabemos que hoje é terça-feira, não é, não teve os vídeos na segunda, mas vamos ver se a quarta, quinta e sexta vai ter muitos vídeos, pessoal. Então, estamos aqui no décimo sétimo episódio de TSMCraft height, depois de duas semanas, duas longas semanas, nós ficamos aí parado, né pessoal, sem TSMCraft, e tinha muita gente que estava lutando no face, dvgames, cadê o TSMC, cara? Você está muito pouco no TSMC, o survival está chegando perto, pessoal, pelo menos no survival, a gente já está no oitavo episódio. Então, pessoal, se você gosta da série de TSMCraft height, dá um like no vídeo, porque também eu quero agradecer uma grande coisa que aconteceu, pessoal, num comentário que eu fiz. Pessoal, eu falei com o Authentic Games, que os vídeos deles eram impressionantes, é incrível os vídeos que ele faz, pessoal, desenho animado, quem gosta dos vídeos dele, comentem aí nos comentários, pessoal. Ele comentou meu comentário, ele falou bem do meu comentário, ele deu um grande like no meu comentário, ele falou um abraço, abraço do TT pra mim. Então, pessoal, se você gostou, deixa o like aí, comente lá no comentário do Authentic Games bem, se você é fã, se você também gosta dos vídeos dele, se você gosta mesmo dos vídeos dele, você fala lá. Então, pessoal, nesse episódio, nós vamos fazer um bolo impressionante. Pessoal, pra que tem tanta galinha aqui pra pegar mais ovo? Então, quantos mais ovos, melhor. Pra que, pessoal? Nós vamos fazer bolos pra botar na casa de Jessy, então, estamos esperando essas galinhas soltarem fogo aqui, pra gente já pegar os ovos. Então, minha casa, eu fiz aquele bolo, pessoal, que era estressante, demorou um século, ele tá em casa, né, já tá pronto, vou mostrar que vai pra vocês aqui, um tapa. Ficou bem melhor, pessoal, guardadinho ali. O bolo todo, ó, eu destruí sem querer. Bom, eu não vou nem encostar no bolo direito, né, porque se eu tocar, vai destruir e vai começar tudo de novo, pessoal. Olha aí o bolo todo pronto aí. Tô pensando em colocar um baú aqui no meu quarto. Eu tive já uma ideia. Vou pegar aqui madeira, né, pra botar o baú no meu quarto. Nossa, tô ficando preso. Ficando o celular é muito ruim, cara. Vou começar a fazer vídeos de Minecraft no PC, quando eu tiver meu PC enorme. Vou ganhar um novo PC. Depois eu mostro pra vocês como ele vai ser que eu vou fazer os vídeos. Vou achar Minecraft e a câmera pra fazer os vídeos nisso. Isso faz muito mal. Dá pra até fazer live, né, pessoal. Tá bom. Vou fazer um baú, porque se é só dessas madeirinhas aqui, então, já pronto. Um baú no capricho. Um baú no capricho. Pessoal, se você está acompanhando a série de The Sims Crafty Heights, comenta aí quem está assistindo todos os episódios. Nesse episódio 17, né, quase no 20º. No 20º nós vamos fazer um especial. E, pessoal, se a gente chegar a 50 inscritos, nós vamos ter uma surpresa no canal. E não estou mentindo. Se você gostar dos vídeos, se o canal chegar a 50 inscritos, nós vamos fazer um vídeo super especial. Se você gostar, pessoal, nós vamos até fazer o que você preferir. Comenta no quarto vai ser muito ruim. Então, eu vou ver se eu consigo fazer tags também, pessoal. Coisas pegadinhas, essas coisas. Não é verdade, né. Vou fazer também um desafio, se vocês quiserem. Mas um desafio muito perigoso, né. Um desafio recomendável. Como vocês acham que já está de dia. Deixa eu ver se está de dia ou não. Está de noite, né. As galinhas soltam ovos de dia. Porque eu capturei elas agora. Vamos ver o que a gente vai colocar no quarto, pessoal. Tem cana de açúcar. Aqui tem dois ovos. E aquelas galinhas soltadas, né. Algumas vezes, né. Então, o que nós vamos guardar no quarto é esse barco. Essa vaga de pesca. Cercados aqui também. Graveto. Só materiais que trabalham. Que a gente usa para trabalhar, né. Os 17 cerca também. E também, deixa eu dar uma olhada aqui. Lá, a gente está dentro de carvalho, né. Está bom. Está bom, né. Estou. Sim, vou levar isso aqui também, pessoal. Cascalho. Para a gente cobrir o chão. Nossa. Está precisando para pescar. Vamos pescar. Pescando dentro de casa, mano. Isso é impossível. Caraca, mano. Chega a porta. Vamos nessa. Vamos ver. Vai demorar um pouco para ser de dia, né. Cadê. Ah, o pôr do sol do dia. Vamos lá. Lá para o quarto não está o baú. Vamos mudar as coisas no baú já. Eu passei pela porta invisivelmente. Quero usar esse copo daqui. Não. O tal copo. A vale de pesca. O barco. Cercados também. O graveto. A 17 seca. As lajes de carvalho também. E o cascaio. Só o... Essas coisas vão lá para a sala. Então, já tem materiais possíveis no meu quarto de emergência. Na sala tem mais materiais, né. Mais materiais usáveis aqui no Minecraft. E também a cabana, pessoal. Eu vou guardar algumas coisas que está aqui nesse baú. Lá na cabana. Vamos dar uma olhada. Vamos guardar essa espada de madeira. Essa espada de pedra. Também a espada de ferro que não usei. A espada de diamante fica. E essa espada de ouro aqui. Pronto. São essas coisas. E esse trigo. Esse é o aldeão aqui. Foi... Deixa eu ver assim. Então, não vou usar agora. Então, vamos lá. Aqui tem um aldeão, né. Então, eu vou... Criar um aqui. Só um só. Que bug. Se o Minecraft está bugando, pessoal. Vai. Pega esse daqui. Para ver se ele tem filho ou algo. Eu tirei todos os aldeões. Mas tem tudo. Porque está rodando muito trabalho. E voltaram já, ó. Já estão aqui de volta, pessoal. Olha aqui, ó. Eu não sei. Será que... Ele renasceu do nada. Só que eu plantei trigo, ó. Mas quando crescer, já está pronto esse daqui. Eu já vou tirar. Nossa, está três, hein. Peguei já. Não, eu não estava plantado ainda não, cara. Eu... Ficou fuda, gente. Vamos botar de novo aqui. Pronto. Sem esperar, eu nasci de novo, né. Eu tenho até um flores ali. E depois eu faço desse. Então... Vou guardar essas coisas aqui. Vou pegar essa espada também, ó. Ele está em... Outros lugares. Lá na cabana da espada, né. E a parte de baixo. E são as armas também. Nós já vamos guardar a espada aqui. E, pessoal. Se a gente chegar a 50 inscritos. Nós vamos fazer... Também outro especial de uma hora no canal. Então... Uma hora de T-Sims. Que é muita coisa. Então... Nós vamos guardar já essas espadas. Nossa, vamos fazer a espada de madeira aqui. Tirar essa daqui mesmo. Deixa eu botar de volta. A espada de ferro vai pro primeiro. Não. De pedra... De pedra. De madeira. Depois de pedra. Depois de ferro. Depois a de diamante. Mas a de diamante não está aqui. Então eu vou botar de ouro. Esses dois de ouro aqui. Que são mais... Ó o tanto. Essas espadas aqui ficam comigo. Então eu vou lá em cima aguardar, pessoal. Volto logo. E pessoal. O vídeo que a Autidic Games comentou está bem aqui. Aqui está escrito. Autidic. Você é incrível. As animações e o desenho animado. Muito bom mesmo. Merece muitos inscritos. Muito mais inscritos. Espero que você nunca pare. De... Tudo de bom pra você, cara. Nunca desista. Aí, youtuber. Então, pessoal. Tem muitos comentários aqui, ó. Nós vamos abrir as respostas. E... Aqui sou eu. Aqui pronto. Cadê? Autêntica aqui, pessoal. Obrigado pelo carinho, maninho. Abraços do TT. No sorrisinho aqui. Aí eu coloquei... TT, abraços, cara. Abraços pra você, cara. Espero que você nunca desista mesmo. Nunca, nunca, nunca. De ser um grande youtuber, cara. Então, se você gostou, pessoal. Dá um like no comentário dele. Dá um like nos meus comentários também. E dá um like no meu canal. Inscreve no canal do TT também. Que é muito legal. E bem maneirinho, pessoal. Bom, vamos partir pro The Sims de volta. Então, pessoal. Já estou aqui em casa querendo guardar essa espada aqui. Pronto. Agora estou sem nada na mão. Agora vamos ver se já está de dia mesmo. Então vamos ver se já... As galinhas assaltaram os ovos, né? Tá quase de dia, na verdade, né? Aqui, pessoal... Nossa! Nossa, gente! Galera! É impressionante, mano. Olha uma querendo fugir, cara. Uma querendo fugir. Nossa, mano. Seis ovos de galinha. Nossa! Nossa galinha quer fugir, pessoal. Ela não pode fugir. Por favor. Pessoal, seis ovos, cara. Nunca imaginava que era pra todo. Nossa, está ficando de noite de novo pra mim, hein? Caraca! Caraca, velho. Está de dia, pessoal. Eu acho que eu me atrasei um pouco, hein? Eu acho que dia pra noite... A noite foi... Eu apertei o botão. Pessoal, vou dar um pau... ...esse bug. Espera aí, pessoal. O Silvio está bugando mesmo. Não interrompo o vídeo agora, bug. Caraca, velho. Nenhum bobizem quer pegar hoje. Pronto, pessoal. Aqui já está os ovos. Horrível. E, pessoal, voltamos aqui pro vídeo. É porque o bug estava demais. Então, nós vamos fazer o próximo vídeo, pessoal. Vou ver se eu consigo chamar Jessinho. Jessinho partiu pra uma grande viagem, pessoal. Então, nós vamos chamá-lo no próximo episódio. Então, o Tia SimisCraftHike vai voltar com tudo. Depois de duas semanas. Duas longas semanas sem Tia SimisCraftHike. Estou impressionado com isso. Então, nós vamos fazer isso de vídeo por aqui. Nós pegamos óculos. Nós vimos no YouTube, pessoal. Então, nós vamos fazer muita mais coisa nesses episódios. Então, um abraço aí pro TT. Um abraço pra todos vocês inscritos também. Um abraço pra todos. Então, pessoal, dá um like no vídeo. Se inscreve se você quiser. E é nóis, galera. Falou, é nóis e fui!